Hello, DIY lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? Como prometido, hoje eu tô trazendo pra vocês uma ideia muito legal pra reaproveitar aquelas portas e peças do guarda-roupa que eu encontrei na rua junto com as gavetas. Quem me acompanha aqui no canal sabe do que eu tô falando, mas se você ainda não sabe, eu vou colocar o link do vídeo reaproveitando gavetas aqui embaixo na descrição do vídeo e na tela final. E se esse vídeo tiver muitos likes, eu trago mais ideias reaproveitando essas portas porque sobraram várias partes ainda. Mas antes de conferir essa ideia, se você é novo por aqui ou me acompanha e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no botãozinho vermelho e ativa o sininho do lado pra ser avisado toda semana quando sair vídeo novo por aqui. Deixa o like agora no início do vídeo porque isso ajuda muito na divulgação e já aproveita pra me seguir também lá no Instagram que vai estar aqui na tela e nas outras redes sociais que vão estar na descrição do vídeo e bora lá conferir. Então essas são as peças do guarda-roupa que eu encontrei na rua junto com as gavetas. E pra fazer essa ideia, eu usei apenas uma parte, que era uma das menores. E como esse guarda-roupa tinha sido desmontado, ele estava cheio de furos por causa das cavilhas e dos parafusos que eu fui logo arrancando. Depois de arrancar tudo, eu fui medindo com a régua as medidas que eu precisava pra fazer a mesinha de cabeceira. Essa tábua media 43,5 cm. Então eu aproveitei essa largura mesmo e fui fazendo marcações de 30 em 30 cm e consegui cortar 5 tábuas de 43,5 por 30. Sobrou só um filetinho e aí eu fui cortando tudo com a serra tico-tico devagar ali com cuidado pra cortar o mais reto possível. Depois de cortar as 5 peças, eu peguei uma delas e marquei a medida de 40,5 cm. Então elas tinham 43,5 por 30 e essa ficou com 40,5 por 30. E cortei. Essa daí será a prateleira. Então ficaram 4 com a mesma medida e uma um pouco menor. E como as fitas de borda estavam meio estragadas e descolando, eu retirei todas e retirei também as cavilhas que sobraram nas pontas. Depois lixei todas as partes que eu cortei pra ficarem mais retas. E gente, não se prendam a ter uma lixadeira, porque eu já lixei muito com a folha de lixa na mão e faço isso até hoje em muitas partes. Depois eu organizei elas na mesa colocando a parte de cima, a parte de baixo, as laterais e a parte menor que é a prateleira. Peguei uma das laterais e usei essa mini cantoneira pra fixar ela no tampo. Posicionei ali, marquei onde ela iria ficar, medi com a régua pra ficar com a mesma distância na outra ponta, fiz os furos com a furadeira e parafusei. Eu fiz isso apenas de um lado, peguei a outra lateral e fiz a mesma coisa. Furei e parafusei duas cantoneiras. Peguei essa parte de cima que vai ser o tampo e deixei a parte dela mais bonita virada pra baixo. Percebe que essa parte do furo aí ficou virada pra cima porque vai ficar escondido e não tem problema. E aí eu posicionei as laterais bem alinhadas, marquei ali, fiz os furos com a furadeira e depois vim só parafusando. E nessa parte eu usei as mini cantoneiras pra não aparecerem os furos em cima da mesinha de cabeceira. Depois eu posicionei o fundo dela lá no topo, deixando bem alinhada. E ao invés de usar as mini cantoneiras, eu só vim furando e parafusando. Dois parafusos em cada lado, porque aí não tem problema, porque o parafuso vai ficar escondido nos pezinhos. E ficou assim. Depois peguei a prateleira, que era a tábua menor, e fixei duas mini cantoneiras em cada lado pra prender ela ali no meio dessa caixa. Com a régua eu fiz a marcação ali na metade da caixa pra posicionar a prateleira bem no meio e fiz uma linha pra ficar mais fácil. Depois só furei e parafusei. E eu sempre faço um furo antes, mesmo que seja um parafuso pequeno, pra não trincar a madeira, porque às vezes quando você parafusa direto, sem furar antes, pode trincar. Pra fazer o acabamento nessas bordas mais escuras que eu retirei a fita de borda e cortei, eu fui passando a cola de contato, que é a famosa cola de sapateiro, e vocês encontram em materiais de construções. Passei uma camada de cola, esperei secar bem, depois passei uma segunda, esperei secar, e nas fitas de borda eu passei apenas uma camada de cola, esperei secar. Essas fitas de borda vocês encontram em lojas que vendem produtos pra marcenaria, ou até mesmo em marcenarias. Nesse caso, eu compro em um marceneiro aqui da minha cidade, por metro. E depois de tudo seco, eu vim aplicando a fita de borda e passando um pedacinho de madeira pra apertar e deixar ela mais colada, mais fixa. cortei as sobras das fitas, fiz o acabamento com a lima até ficar tudo bonitinho. E ficou assim, essa parte já está pronta. Pra fazer os pezinhos, eu reaproveitei duas ripas de madeira de pinos que sobraram de outros projetinhos, e elas têm 4 cm. Na verdade, eu queria com 5 cm, mas como eu já tinha essas, eu decidi reaproveitar. Fui medindo ali com a régua as medidas que eu precisava, e só com essas duas, eu já consegui fazer todos os pezinhos, todas as peças dos pés. Depois foi só cortar todas e lixar. Ah, e muita gente fala que tem medo de usar a saia tico-tico. Gente, essa daí é muito tranquila. Eu tenho um certo medinho de usar aquela circular gigante, mas com essa é muito fácil. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, na descrição, o link dessas ferramentas que vocês sempre me perguntam, e o link lá do blog com a lista de materiais. Então, pra fazer a base, eu cortei duas de 4 por 34 cm, duas de 4 por 26 cm, e quatro de 4 por 16 cm, pra fazer os pezinhos. Peguei uma dessas menores, marquei no comprimento 5 cm, e na outra ponta, 2,5 cm. Depois, só liguei essas duas marcações com uma linha na diagonal, e ficou assim. E aí, fiz o mesmo com as outras três, e cortei. Depois, só lixei um pouquinho nessa parte que eu tinha cortado. Pra começar a montar, eu peguei uma ripa maior, e dois pezinhos, com as partes cortadas, viradas pra dentro. Passei a cola nas duas pontas, e colei um pezinho em cada lado. Depois, fiz o mesmo com as outras três ripinhas iguais. Ah, e eu tô usando aí a cola pra madeira. Como eu já tinha um pouco de verniz em casa, eu decidi passar esse verniz que eu tô usando. É um verniz em color fosco, mas pode ser um verniz com cor, ou até mesmo brilhante. Depois que secou, eu peguei as duas ripinhas médias, e colei elas em pé. Deixei elas alinhadas na parte de cima, e deixei sobrando meio centímetro ali no cantinho. Pra fixar as três peças, eu usei essa cantoneira maior em L, com quatro furos. É importante que ela tenha quatro furos, porque senão, não vai fixar as três peças. Uma delas vai ficar solta. E essa parte ficou assim. Peguei a outra parte, virei essa daí ao contrário, e fiz a mesma coisa. Coloquei mais duas cantoneiras, e fixei. E os pezinhos da nossa mesinha de cabeceira já ficaram prontos. E aí, pra fixar uma peça na outra, eu coloquei duas mini cantoneiras em cada lado. Posicionei no fundo da mesinha, deixando bem centralizado, e vim só parafusando. Pra tampar esses furos e fazer um acabamento, eu usei esse tapa furos, que é uma cartela cheia de adesivos próprios pra isso, que eu vou colocar também o link aqui embaixo na descrição de onde eu comprei, porque rende muito. E agora sim, ela ficou pronta. O que antes era uma porta de guarda-roupa velha, se transformou em uma mesinha de cabeceira linda, com cara de loja. olhando assim, nem parece que foi feito em casa, né? Me conta aí o que vocês acharam dessa ideia, se valeu a pena, se vocês usariam na casa de vocês, e o que vocês querem que eu faça com as outras portas do guarda-roupa. E ó, se você ainda não deixou o seu like até aqui, eu mereço, né? Vai que ainda dá tempo. Ficou parecendo com cara de loja, né? Fala sério, quem olha, não imagina que foi feito em casa, ainda mais que aproveitando peças de um guarda-roupa que estavam na rua. E na verdade, eu acho que ficou até melhor do que o par de mesinha de cabeceira que eu comprei há um tempo atrás, que inclusive, a madeira é bem inferior a essa do guarda-roupa que eu encontrei na rua. Inclusive, já ensinei outros modelos de mesinhas de cabeceira que ficam lindas e gastando bem pouco. Eu vou colocar o link pra vocês também aqui na descrição do vídeo. Então, já sabe, né? Se tiver algum guarda-roupa em casa, uma cômoda ou algum outro móvel, não joga fora porque pode virar outro móvel muito legal. Continue me acompanhando aqui e lá no Instagram porque eu tô sempre trazendo muitas ideias legais de decoração. Gastando super pouco porque vocês sabem que eu adoro economizar. E se vocês tiverem outras ideias também de móveis ou coisas que vocês querem que eu ensine a fazer reaproveitando essas outras partes do guarda-roupa, me mandem a foto lá no e-mail ou no direct do Instagram porque eu quero trazer mais ideias e eu devo ter, acho que mais umas três ou quatro peças, né? É, mas... Eu acho que deve ter umas quatro peças do guarda-roupa. Inclusive, eu já tenho uma ideia pra fazer que acho que vai usar mais ou menos umas duas partes pra uma transformação de um quarto muito legal que eu vou fazer. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. eu vou ficando por aqui. Um super beijão e fui! Tchau! Até a próxima!